Hoje eu parei pra escrever A vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é passinho Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu domo Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vou sempre estar Quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção, Seus olhos de um anjo pequeno, e eu se fazendo minha religião. Coisas que de mim não saem, a primeira vez que me chamou de pai, Vou lhe confessar agora minha filha, com você eu aprendi que um homem tem que ter a mim. Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram, Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá. Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram, Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono, Isso é só um cuidado de pai, filha eu te amo. Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono, Isso é só um cuidado de pai, filha eu te amo. Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram, Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você, onde quer que vá. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai, Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai. Filha, onde você vai, pode não sobrar um lugar pro seu pai. Filha. Filha! 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 O que é isso? 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 O que é isso?